Chegou a vez das meninas de 9 a 11 anos tomarem a vacina contra o HPV, vírus que pode causar câncer de colo de útero. A campanha começou hoje e a vacina está disponível nos mais de 36 mil postos de saúde por todo o país. O Ministério da Saúde vai disponibilizar 36 mil salas de aplicação da vacina em todo o Brasil. A gerente de imunização do Distrito Federal explica que é importante os pais terem em mãos a documentação necessária na hora de vacinar as crianças. Os pais devem levar a caderneta de vacinação e o documento para que a gente possa pegar as informações necessárias, porque caso ela não retorne para tomar a segunda e terceira dose, a gente tenha como buscar essas meninas. Para estar totalmente livre da doença, é preciso tomar três doses da vacina. A segunda dose é aplicada seis meses após a primeira e a terceira e última vacina é aplicada cinco anos após a primeira dose. O HPV é transmitido pela relação sexual. Nas mulheres, ele pode causar o câncer do colo do útero. Por isso a vacinação é tão importante, mas esse é apenas um de uma série de cuidados que a mulher deve adotar. É uma forma de prevenção da doença, mas nós temos também o exame, que todos nós conhecemos como Papa Nicolau, que deve ser realizado sempre a partir do momento em que as mulheres iniciam a atividade sexual. Segundo o Ministério da Saúde, o grupo que vai ser vacinado neste ano, junto com o grupo de 11 a 13 anos que foi vacinado no ano passado, representa a primeira geração praticamente livre do risco de morrer de câncer do colo do útero.